Olá, olá, vamos ver se está chegando o pessoal para conversar aqui com, me ver conversar com a Regina Parra, vão me dando joinhas se vocês estiverem me ouvindo, conexão tá boa, conversa com a Regina Parra, esperar ela entrar aqui, vou ver, um segundinho, muito bem, estamos esperando a Regina se conectar aqui, vou tentar fazer um comentário pinado, olha aí alguém que lembra de mim de sapateado, ué, cadê, peraí, dá um minutinho. Estando esperando, Galeria Milã, conectando. Oi, todo mundo aí, oi Regina, tudo bom? Tudo e você? Tudo e Joia. Obrigada, antes de mais nada, para a Galeria Milã, pelo convite, é um prazer conversar com a Regina, Regina Parra, e vou tentar pinar o comentário aqui, nem sempre funciona, conversa com a Regina Parra. Nós duas estamos em Nova Iorque, conectadas através do Brasil, muito legal isso, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Pronto, consegui. E aí, todo mundo chegando, ontem eu conversei um pouquinho com a Regina para aquecer os nossos tamborins e foi maravilhoso conversar com ela. Em tempo de quarentena, qualquer tipo de conexão com alguém que não seja da sua família nuclear é muito especial. Vou apresentar a Regina. Regina, se eu pular algum ponto importante, por favor, me interrompa e me corrija. Você vem do background do teatro, né? Então, você chegou a ser assistente de direção do Antunes Filho. Isso nos anos 2000, comecinha dos anos 2000. Depois daí você foi morar no Rio de Janeiro, onde você estudou no Parque Lage. Do Parque Lage, você foi para Paris estudar na Escola de Bozart. Voltou de Paris, caiu no curso mágico do Dudu de Maia Rosa, que eu também fiz. De lá, você foi para a FAAP fazer artes plásticas, certo? Da FAAP, mestrado na Santa Marcelina em História da Arte. E aí, depois até você foi dar aula na FAAP, né? Uma das suas aulas era sobre como usar o corpo na sua produção artística, que tem tudo a ver com a sua prática, né? Certo? E aí, sobre as exposições que você já fez, né? Algumas das mais relevantes, você já expôs no Jewish Museum aqui em Nova York, no MAM em São Paulo, no MASP, no Padilhone Data Contemporânea em Milão, no SESC, no MAM de Recife, no Instituto Figueira de Ferraz, na Fundação Joaquim Nabuco. É um currículo maravilhoso. É no Parque Lage, no Centro Cultural São Paulo. E o seu trabalho aqui, você também, em Nova York, fez a residência RU, né? Que é a Residency Unlimited, em 2018. Em seguida, você fez a Next B, né? Que é outra residência aqui em Nova York que foca em artistas brasileiros. E, se o corona permitir, você tem mais uma residência vindo aí no Watermill Center, que é o centro do Robert Wilson, aqui na praia, né? Em Nova York. E o seu trabalho, de uma certa forma, né? Reflete sobre o papel das personagens mulheres e como a mulher é retratada e percebida ao longo da história e na literatura, né? Então, acho que pra todo mundo que tá assistindo, seria legal você contar um pouco como começa um processo do seu trabalho. Tá. Começa sempre de um certo incômodo, uma certa... Que é uma sensação, mais do que uma coisa assim, é difícil pra descrever, porque é claro que dependendo do trabalho isso muda, mas é geralmente um incômodo, uma perturbação, alguma coisa que me... Enfim, que me perturba e que me leva pro trabalho. E aí tem esse processo, que é um processo longo, e geralmente começa dessa perturbação, a partir dessa perturbação, eu tento entender quais são os autores, e aí autores eu vejo de tudo. Eu sou completamente, especialmente no começo da pesquisa, é bem amplo e é bem aberto. Então, eu vou tentar ler e me cercar de todo tipo de autor ou texto ou informação ou imagem que possa, de alguma maneira, me ajudar a entrar nessa perturbação que eu tô sentindo, nesse assunto que eu tô querendo entrar. Então, esse é o começo. Aí, a partir disso, no começo, eu tô trabalhando com uma série de autores, e eu tento não escolher um, eu continuo trabalhando com todos ao mesmo tempo, e aí, num dado momento, eu elejo um autor que vai ser meio, digamos, um parceiro nessa conversa, um diálogo, e nos trabalhos mais recentes, eu tenho optado por trabalhar com texto teatrais. Então, eu acabo escolhendo um dramaturgo, alguém que vai ter um trabalho mais próximo ao teatro. Aí, dessa peça, eu acabo escolhendo uma personagem, feminina, claro, mas uma personagem que também vai mexer nesse meio incômodo, mas vai despertar outros incômodos que me interessam trazer. E aí, dessa personagem, eu tento criar uma série de movimentos ou gestos que seriam dessa personagem, mas que também conversam com o meu corpo, com as coisas que eu tô vivendo agora. Então, é um processo meio de tradução, eu acho. Tradução de uma inquietação, tradução da inquietação pro autor, do autor, pro gesto, enfim, e aí por aí vai. E, nesse sentido, é muito parecido com o processo do ator, né, ou da atriz, no caso, de você ir buscar num texto algo que daí passa pelo seu corpo pra se tornar um trabalho autoral. E ontem, quando a gente conversou, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, de que o seu objetivo, quando você vai criar esse diálogo com algum autor ou dramaturgo, não é necessariamente pra resolver o seu incômodo. Fala um pouco mais sobre isso, que eu achei muito interessante. Eu sei porque eu acho que se eu conseguir, no meio do caminho, no meio do processo, resolver esse incômodo, seria uma coisa linda. Eu tenho um monte de coisa que me incomoda e que eu não consigo resolver, mas se eu tiver alguma coisa que eu consigo resolver, ou algum texto, ou alguma imagem que vai encaixar perfeitamente nisso que eu tô querendo traduzir, aí pra mim já não faz mais sentido seguir com o trabalho. Aí vai ser uma coisa ótima, digamos, pra minha inquietação, pro meu incômodo inicial, mas eu acho que daí não surge trabalho. O que me interessa, no meio disso tudo, é encontrar autores e referências e interlocutores que vão fazer esse problema inicial, digamos, ficar mais agudo, ficar um problema ainda maior. Eu começo de um problema que me incomoda e quando esse problema fica realmente maior, eu acho que ele vai ficando mais interessante pro trabalho de arte. Eu acho que o trabalho de arte tem que ser um lugar de habilidade, um lugar de paradoxo. E aí eu acho que se você estiver procurando resposta, ou estiver procurando esclarecer alguma coisa, eu acho que o trabalho vai ser um trabalho raso, assim. Então eu acho que se eu encontrar uma resposta, eu perco, enfim, perco o porquê de fazer o trabalho e o trabalho eu acho que também vai ser meio, enfim, vai ser sem sentido, vai ser um trabalho raso, na minha opinião. É quase como se você, ao se aprofundar no tema, percebesse que tem mais perguntas pra responder sobre a sua inquietação, né, do que necessariamente um fim conclusivo, né? Até ontem você citou uma analogia linda, né, de que o sonho tem um ponto do sonho que não pode ser interpretado, né? É, esse é um texto que eu amo e que eu acabei usando no meu mestrado, é o texto do Derrida, que chama Resistência à Psicoanálise, quando a gente tava falando até meio que puxei esse texto de volta. E é um texto lindo, porque o Derrida vai falar sobre justamente aquilo que eu acho que faz parte do campo da arte, mas tudo aquilo que foge a análise, aquilo que a gente tenta traduzir, aquilo que a gente tenta explicar, ou esmiuçar, mas tem sempre alguma coisa que foge. E o Derrida, ele usa o Freud como exemplo, porque ele tá falando sobre análise, ele tá falando de uma análise que é psicanálise, e o Freud fala, quando ele tava tentando fazer a interpretação dos sonhos, fazendo, na verdade, não tentando, fazendo a interpretação dos sonhos, ele fala que todo sonho ele conseguia interpretar até um certo ponto, aí quando chegava num ponto, ele já não podia mais interpretar que era esse ponto que ele falava que chamava umbigo dos sonhos. E esse umbigo dos sonhos, ele descrevia como um grande nó, que você consegue se aproximar, você consegue chegar até ali perto, mas você não consegue entrar. E quanto mais você tenta encontrar sentido ou explicar esse umbigo, mais apertado ele fica. E ao mesmo tempo que esse umbigo é um nó que não vai ser desatado, ele dá sentido pra todo o resto. Então, eu vejo muito o lugar da arte como esse lugar, que é um lugar que se mantém resistente à análise, a gente consegue entrar ou se aproximar por diversos lugares, e aí a gente consegue ter outros significados, mas eu acho que o sentido principal vai ser sempre esse nó que a gente não consegue decifrar. Alguém tá perguntando o nome do texto. O texto chama Resistência à Psicoanálise, né? Eu mandei pra você ontem. Eu achava que resistência. Mas Resistência à Psicoanálise, do Jacques Derrida. E aí outra coisa interessante, né? Você também disse que você trabalha de um jeito, até talvez seja legal a gente falar de algum trabalho específico pra depois continuar falando do processo, mas você falou que você trabalha muito com essa ideia de deixar as ideias pairando, né? Então, você começa a sua pesquisa e elas ficam ali no ar e que não é tão conclusivo. Conta um pouco, talvez, do seu trabalho com a Ofélia, pra contextualizar um pouco. O trabalho da Ofélia, então, é uma história super longa. Deixa eu ver como começou. Bom, então, começou dessa sensação. Acho que vai ser um exemplo bom pra conseguir escrever o processo. Então, começou com essa sensação que eu tava vivendo, que eu entendia também como um contexto do momento que a gente tá vivendo, eu acho que o trabalho da Ofélia, eu comecei a pensar em 2017, 2018, mas eu acho que agora ele continua, sei lá, essa inquietação continua uma inquietação importante. Mas o que eu tava tentando traduzir ou desenvolver era uma ideia do afogamento. Então, tudo começou com uma pesquisa sobre afogamento. E essa pesquisa sobre afogamento, na verdade, começou com um vídeo que eu vi numa outra pesquisa de um refugiado que tava se afogando no canal de Veneza. E ele se afogava e ninguém fazia nada. E tinha uma série de pessoas que estavam filmando com o celular e depois esses vídeos dos celulares foram pra internet, mas ninguém fazia nada. E o que as pessoas falavam é que ninguém fez nada porque ele tava tentando se matar. Então, era, sei lá, era uma coisa que ele poderia ter o direito de se matar e ninguém ia fazer nada. Eu vi esse vídeo, obviamente, é um vídeo horrível de se ver. E eu fiquei muito tocada pela história e pelo fato de ninguém fazer nada. Enfim. E aí eu comecei a pesquisar sobre o afogamento. E uma das coisas que eu pesquisei no afogamento existe um teórico que chama Francesco Pia e ele é um PhD em salvamento e nesse tipo de coisa. E ele descreve as etapas do afogamento. E o que ele fala é que quando uma pessoa tá se afogando acontece uma coisa muito complicada e sofrida com o seu corpo. Porque, na verdade, você continua consciente, então você sabe que você tá se afogando só que o seu corpo começa a fazer uma série de movimentos involuntários porque o seu corpo passa a ser só um corpo que tá tentando sobreviver. Então, por mais que você ainda esteja consciente você não consegue gritar, você não consegue pedir por ajuda e você não consegue... você não tem controle do seu corpo. Então, basicamente, a sua cabeça fica tentando puxar o ar e a boca fica aberta, mas você não consegue gritar. As suas pernas ficam paralisadas pra evitar gastar energia e o seu braço fica fazendo um movimento assim como se você tentasse empurrar a água mas também que é um movimento completamente impotente. E se alguém te dá a mão ou te dá alguma coisa pra segurar você também não consegue segurar, por mais que você queira porque você não tem controle do seu corpo. Então, é uma situação desesperadora que dura até um minuto e depois de um minuto você simplesmente submerge se ninguém te puxar da água. E aí, enfim, eu fiquei mais perturbada ainda quando eu li essa descrição toda do que acontece com o corpo e fiquei pensando em possibilidades de afogamento é claro que o afogamento em si é uma questão real e física mas eu fiquei pensando em uma série de afogamentos existenciais quase que a gente vive, em que você, de certa forma, tá consciente mas o corpo já tá fazendo um movimento que você não tem muito controle e não consegue muito dominar. Então, dessa pesquisa do afogamento, eu fui pra Oferta Pedro. É um longo caminho. Não, mas é interessante porque é exatamente esse espaço das ideias que começam a te interessar e que não necessariamente estão ligadas mas que vão se conectando na sua prática, né? É, e aí eu lembro, por exemplo, de um texto que era lindo é um poema de uma inglesa que chama Not Wavable Drowning que ela fala justamente, é um poema curto mas é lindíssimo que ela fala de uma pessoa que tava no mar e que tava não acenando, mas se afogando então quanto que esse afogamento acontece de maneira silenciosa e super sofrida. Aí eu acabei, obviamente, pensando na Ofélia porque a Ofélia é a afogada a afogada master da literatura, do inconsciente, enfim e como eu venho do teatro a Ofélia sempre foi esse Um ícone, né? É, um ícone, a personagem feminina que você quer fazer enfim, já que você não pode fazer o Hamlet você quer fazer a Ofélia E aí pensei na Ofélia e reli o texto do Hamlet e decidi fazer um pouco um exercício que foi super interessante foi um exercício de tirar todas as falas da Ofélia como se eu estivesse justamente estudando a personagem pro teatro então eu peguei só as falas da Ofélia e separei do resto do Hamlet e aí quando você lê só as falas da Ofélia em sequência sem os outros personagens você consegue entender todo o desenho dramatúrgico, digamos você consegue entender todo o desenho da personagem e é um desenho muito trágico e que por mais que seja uma festa antiga obviamente é uma outra situação é um outro momento é um outro lugar eu ainda me vi muito sei lá, eu ainda percebi que a gente ainda é um pouco Ofélia e isso me assustou um pouco no sentido de que a Ofélia ela é descrita por porque daí também eu começo a Ofélia eu começo a ler um monte de enfim, críticos que falam sobre a Ofélia e aí tem um crítico que descreve a Ofélia como lovely que é adorável mas é uma adorável meio não sei se eu quero ser lovely é o tipo de coisa que você fala ah, eu acho que é sei lá, eu acho que ele fala meio fofa então assim, a Ofélia ela começa a peça e ela termina a peça sendo lovely e esperando o tempo inteiro você vê pelas falas dela que ela está o tempo inteiro esperando esperando alguma decisão mas também esperando ou o pai, ou o irmão ou o Hamlet dizer o que ela tem que fazer pra onde que ela tem que ir e também são sempre personagens homens sempre personagens masculinos dizendo pra ela o que ela tem que fazer e no final ela acaba obviamente enlouquecendo e se mata se afogando mas porque ela morre cantando então até a morte dela é uma morte adorável amortizada é, porque ela morre com uma coroa de flores e cantando então aí, enfim com tudo isso eu fiquei muito enfim fiquei obcecada pela Ofélia e aí nesse mesmo momento eu comecei a conversar com com o Iacobo que estava preparando essa exposição pra Milão e ah bom antes disso eu chamei a Ana também a Ana Mazeia é uma grande amiga minha artista e e eu comentei com ela sobre esse texto da Ofélia e eu falei que eu estava pensando em fazer alguma coisa e aí a gente já começou meio a juntar forças e e aí a gente pensou a performance pra esse pra essa exposição do Iacobo o Iacobo foi super foi super aberto porque a gente não tinha ainda nada muito pensado eu lembro que o rascunho que eu tinha era um rascunho muito de assim ah, eu lembro que eu mostrei pra ele ah, é isso aqui que eu tenho tô pensando nisso mas eu não tenho muita certeza e ele falou vamos lá é e acabou rolando então no final o que a gente fez pro trabalho eu acabei me perdendo aqui a gente pegou dessa série de falas da Ofélia a gente escolheu nove falas e dessas nove falas a gente fez uma estrutura como se fosse enfim uma uma placa de manifestação a gente pensou nessa ideia de uma manifestação silenciosa de nove mulheres segurando essas falas e de alguma maneira sabendo que essas mulheres estão numa manifestação ou seja, elas estão tentando requerer alguma coisa buscando alguma coisa mas ao mesmo tempo a gente sabe que existe uma série de limitações que vão segurar essa vontade de transformação né é, exatamente então na prática o que acontece é a gente sempre muda a disposição é uma performance a gente muda a disposição da performance de acordo com o espaço expositivo e elas fazem movimentos repetitivos mas elas não vão pra lugar nenhum assim é um pouco afetivo parece um mecanismo que não encaixa e elas vão e voltam segurando essas placas é, com as falas eu tenho uma placa só pra mostrar ah, seria legal mas a placa sem a estrutura a estrutura tá lá em cima eu posso mostrar essa daqui é uma é a versão em inglês que a gente ia mostrar aqui antes da epidemia toda a gente ia fazer a apresentação aqui fica ao contrário o texto então but truly I do fear it em inglês é tenho medo sim tenho medo que sim exatamente tenho medo que sim alguém tá perguntando se era o que tava no MASP era o que tava no MASP sim a gente fez a performance na abertura da exposição de histórias feministas no MASP e depois um outro sábado também e aí o MASP acabou adquirindo o trabalho e a gente tá tentando agora quando tudo voltar na carga quando tudo voltar ao normal a gente quer fazer outras performances lá no MASP e a ideia deles que a gente adorou é fazer a performance com o próprio staff do museu então ao invés de ter performers contratadas pra fazer isso o próprio staff do museu em algum momento vai enfim pegar as placas e ativar o trabalho então isso é uma coisa que a gente tá querendo fazer e pra quem não viu a performance obviamente tem no site da Regina e no site da Milã tem fotos mas todas as mulheres estão vestidas com uma camiseta branca as estruturas que seguram que a Ana Mazzei fez com você são de madeira e elas são uma mistura você falou desse porta estandar tem uma estrutura como se fosse segurar a placa mas às vezes elas também ficam meio em volta do corpo elas vão um pouco além de só uma placa é exatamente elas são peças escultóricas e é interessante porque quando a gente pensou esse trabalho na verdade a Ana desenhou você quer que eu mostre ou não? seria legal olha a Georgiana aí vou mostrar esse aqui pronto quando eu vou falando quando a gente pensou no trabalho pera acho que ele tá aqui no começo a gente pensou em primeiro a gente pensou num figurino então a gente ficou pensando qual seria o figurino a gente não pensou a gente pensou em placas normais e a gente queria que elas tivessem um figurino meio teatral uma coisa assim aí no final a gente achou que ia ser muito maluco ter um figurino mais teatral e aí a gente optou pela camisa branca e a calça jeans porque a gente queria que fosse uma enfim mulheres que podem ser qualquer mulher que fosse um figurino neutro e eu gosto também da ideia da calça jeans que parece acho que da ideia também é uma sei lá a calça jeans vem com essa ideia de roupa de trabalho então a gente são mulheres do trabalho que estão ali nessa manifestação e as placas como você pode ver a estrutura na verdade a escultura ela algumas delas elas são quase como essa daqui um pouco mais ela entra um pouco no corpo então ela tem um pouco essa ideia da vestimenta então ao invés de fazer o figurino propriamente a gente pensou que as placas elas podem ser meio vestidas então elas não são só placas elas acabam um pouco fazendo parte da performance elas são meio incorporadas mais do que só elas são mais mais que as outras mas elas tem uma coisa de enfim de ter uma alguém está falando que parece arma tem essa vontade sim algumas são mais agressivas até essa daqui por exemplo ela carrega uma faquinha de madeira que a gente adora mas é interessante essa aqui está meio em volta dela que forma como se fosse uma moldura também tem um pouco essa questão que você disse antes de a personagem mulher ser enquadrada pelos homens ela se define também pelos diálogos das vozes masculinas em volta dela ela sabe que super parece um quadro um frame e eu acho também sempre parece que é um espelho ela é uma coisa meio estranha de pensar e aquela menina ali atrás está com a faca é uma só que tem a faca agora essa é uma parceria que você fez com a Ana Mazei eu queria falar aproveitar para falar da parceria que você fez com o Bruno Levorin que te ajudou ele co-coreografou uma performance que você fez que se inspirou em fotografias que o Charcot usou na metade do século XIX para falar da histeria feminina então eram fotos usadas em livros para descrever o comportamento histérico das mulheres e as posturas que definiam exatamente laciva a foto pode ajudar mas conta um pouco como foi essa colaboração com ele e como esse seu interesse no gesto e como ele fez o trabalho eu vou mostrar um pouco das imagens que a gente usou como referência e aí eu paro um pouco para explicar então essas são algumas imagens que o próprio doutor Charcot e a equipe dele é um médico francês do século XIX em Paris faziam no hospital Saint-Betrié e são imagens eles usavam a fotografia e isso é um enfim é um assunto meio interminável para quem tiver mais interesse um livro que a gente usou e que é lindo e que tenta um pouco olhar para essas imagens de um jeito mais crítico que era o que a gente estava tentando fazer também é um livro do Didi Uberman que chama que chama eu não vou lembrar o nome de jeito nenhum mas é um livro do Didi Uberman depois se eu lembrar eu mando para a galeria postar um livro de Didi Uberman sobre as imagens da Salpetrier não deve ser muito difícil de achar e sobre as mulheres tidas como histéricas nesse momento então o que a gente tentou fazer aqui deixa eu mostrar algumas imagens e daqui a pouco eu já volto quando a gente olhou para essas imagens a gente ficou bem bem enfim foi uma coisa complicada de lidar com essas imagens porque são imagens super fortes e e e difíceis porque a gente vê que são mulheres majoritariamente mulheres e quase não tem caso de pessoas diagnosticadas com misteria do sexo masculino então são mulheres e acontece que por motivos muito diversos entram nessa clínica e são diagnosticadas com histéricas e a fotografia é usada para comprovar esse diagnóstico o que acontece é que nesse momento a fotografia não era esse snap que a gente conhece agora deixa eu voltar aqui porque senão eu vou ficar então eles diziam que a fotografia era uma era um diagnóstico mas a fotografia levava um tempo para ser feita então o que a gente entende é que na verdade eram encenações alguém está falando do texto é verdade a invenção da histeria Patrícia obrigada a invenção da histeria é o nome do texto de Viuca eram encenações de uma doença encenações de um sintoma e aí você começa a entender que existe uma relação muito complicada de poder e de hierarquia entre a figura desses médicos e dessa equipe que são homens majoritariamente tratando essas mulheres e tentando diagnosticar essas mulheres e que produzem essa série de gestos que são incompreensíveis enfim depois de olhar para todas as imagens o que a gente tentou fazer então isso era um a gente ficou um ano nessa pesquisa e nos ensaios então era basicamente eu o Bruno Levorin que é coreógrafo a Clarissa Saquelli que é bailarina e a Maitella Seba que também é bailarina e o Haroldo Saboia que também é artista e documentou o processo todo então a gente tinha essa equipe trabalhando junto durante um ano então no começo a gente estava pesquisando as imagens e tentando entender o que a gente queria fazer com essas imagens e uma coisa que chamou a atenção da gente nessas imagens era justamente que essas mulheres tinham sido desprovidas de qualquer tipo de subjetividade a gente olha para essas imagens a gente vê corpos femininos fazendo gestos e a gente não tem nenhuma ideia de quem são essas mulheres enfim quem são essas mulheres mais nada para por aí não tem nenhuma ideia de nenhum tipo de subjetividade e além disso a gente ficou pensando que o que talvez estava sendo diagnosticado ali ou que estava sendo de alguma maneira sintomizado estava sendo tornado sintoma era o desejo feminino então eu acho que olhando para essas imagens e um pouco do que a gente conseguiu estudar disso é que era uma tentativa de se tornar doença o desejo feminino e aí a gente falou bom como é que a gente consegue fazer um trabalho com o corpo um trabalho que vai ser a partir de gestos movimento a partir desses gestos desses movimentos mas fazendo um caminho oposto então como que a gente consegue de alguma maneira não recriar a subjetividade dessas mulheres porque a gente obviamente não sabe quem são essas mulheres e não é a nossa a gente não tem como fazer isso mas como é que a gente consegue partir do gesto que é um gesto que é completamente feito para apagar as mulheres e apagar esse desejo reprimir esses desejos e puxar o desejo de volta então essa era a nossa ambição que é uma ambição é um projeto ambicioso acho que por isso que levou tanto tempo é um projeto que a gente ainda conversa sobre ele acho que é um projeto que ainda está vivo teve uma série de dobramentos então a partir disso a gente criou uma série de peças coreográficas que a gente chama de Lassiva a gente chama de Lassiva e depois tem outros nomes subtítulos mas Lassiva é meio o nome de tudo e a gente quis chamar de Lassiva para também enfatizar essa ideia do desejo a gente entende que a gente começou com a ideia da histeria mas a histeria me parece ainda que é um campo perigoso porque sempre que você fala histeria a gente acaba caindo nesse clichê e parece que a gente está reafirmando isso então a gente não quer reafirmar isso a gente não acredita na ideia da histeria mas a gente quer reafirmar o desejo a gente quer reafirmar a ideia dessas mulheres Lassivas então por isso que chama Lassiva e enfim a gente fez essas peças coreográficas e também um vídeo que eu mostrei na exposição da Milano ano passado então foram esses os trabalhos e a gente ainda está tentando mostrar a performance em outros lugares enfim isso que você falou é muito interessante essa ideia de que você quer tratar do tema da histeria mas ao mesmo tempo sem confirmar a histeria porque a partir do momento em que você resolve que esse é seu tema como é que você faz para você não ser mais uma colaboradora dessa ideia de que o desejo da mulher se torna a histeria então é muito interessante até essa ideia de que o trabalho continua aberto é quase como se você a sua prática fosse na verdade olhar por outros ângulos aquela ideia que é apresentada originalmente tomada como uma espécie de fato pelo Charcot eu acho que no caso da histeria eu acho que é uma palavra que acabou ficando tão carregada de clichê e de preconceito e de eu não sei acho que é uma palavra que é tão carregada que eu acho difícil a gente restaurar essa palavra por isso que a gente tentou nem usar a palavra histeria a gente obviamente faz parte do processo mas é isso que você está falando é uma tentativa um pouco de olhar para a história e para olhar para essas imagens são imagens históricas mas entender que são imagens históricas e que a história também tem outros tem outros olhares é um pouco entender ah tá essa é a história principal essas são as mulheres que são nomeadas como histéricas mas a gente pode discordar da história ou a gente pode tentar abrir espaço para outras histórias como é que a gente faz como é que a gente olha para essa história com um olhar crítico quem escreveu essa história a gente começa a entender que quem escreveu essa história foi o Charcot que era um homem em Paris no século XIX e aí você começa a entender que a história não é neutra nunca é neutra foi escrita por alguém e mesmo que a gente não esteja mais no século XIX essa história ainda afeta a gente a gente tem como como eu acho não reescrever mas a gente tem como pelo menos olhar de um jeito mais crítico e não reafirmar reafirmar essa ideia também é quase dar uma segunda chance ou várias chances para essas no caso do Charcot dessa paciente ou no caso das histórias da Ofélia dar para essa personagem uma segunda chance de mostrar as outras facetas e isso me lembra a Winnie a personagem do Beckett que inclusive você disse que o Beckett tem pouquíssimas personagens mulheres mas conta um pouco sobre esse trabalho da Winnie que já começa a história dela já começa num cenário difícil e ela tentando ser super otimista conta um pouco a Winnie é um personagem de uma peça do Beckett que chama De As Felizes que foi o ponto de partida para uma exposição que eu fiz no Tommy Otaki o ano passado vou mostrar a imagem também vou mostrar um pouco de imagem vai mais fácil e bom eu já adoro o título Dias Felizes porque já vem com essa com essa ideia do Beckett que é maravilhosa né dos Dias Felizes deixa eu pegar aqui só a imagem do aqui pera essa era performance bom aqui era tá então eu parti desse texto do Beckett do Dias Felizes e aí esse texto acabou gerando uma série de trabalhos todos em volta desse texto então esse neon por exemplo era um neon que estava logo na entrada do instituto ele é grande ele é grande de propósito é uma ideia dele ser tão grande que ele é quase opressor por isso que ele é vermelho e quando você está ali sei lá você é meio esse tamanhozinho assim e você tem esse neon mais um dia na tua cabeça e mais um dia pra mim pode ser uma ideia de expectativa ai mais um dia talvez um dia lindo mas também mais um dia parece um pouco quase como um fardo de você ter que atravessar mais um dia ou ter que aguentar mais um dia pode ser um pouco horroroso e esse neon veio justamente da fala da Winnie a Winnie começa o texto do Beckett falando another heavenly day que é mais um dia celestial e ela começa essa peça ela está enterrada no começo da peça da cintura pra baixo e ela começa falando mais um dia celestial e ela começa a falar sobre todas as coisas e ela passa batom e ela pega a bolsa dela só que ela está enterrada a peça inteira no segundo ato ela aparece enterrada do pescoço pra baixo e aí ela está carregando uma arma na mão e continua falando sobre as coisas da vida e tudo mais e ela conversa com o parceiro dela e o parceiro dela está meio surdo então é um lugar bem desencontrado de um enfim acho que de uma situação onde você não tem mais por onde se segurar e você começa um pouco quase é quase um texto alucinado por isso que eu gosto dele mais um dia celestial e está tudo horrível é um otimismo patológico né é exatamente é uma coisa é um certo desespero aquele riso desesperado que a gente tem quando a situação está muito ruim e eu acho que eu me identifico então então isso acabou sendo ponto de partida pra pra esses trabalhos aqui acho que dá um pouco pra ver como o trabalho foi montado tinha uma série de pinturas que eram essas daqui e aí também tinha esses outros dois neons que também são frases desse texto do Beckett nada de dor quase nada isso é uma frase dela da Winnie então nada de dor quase nada está tudo ótimo é nem pior nem melhor na mesma e e além disso a gente tinha o essa performance que também foi uma performance essa é a Clarissa e a Maite as mesmas duas bailarinas e o Bruno também foi um parceiro nessa no desenvolvimento dessa performance eu não sei se dá pra ver mas ela está ela ficava com o pescoço amarrado na parede então ela ficava olhando pra parede com o pescoço amarrado a gente queria um pouco tivesse essa ideia de mobilização e ela uma delas ficava falando só mais um dia celestial mais um dia celestial e a outra falava algumas outras falas da peça então você tinha essas duas personagens olhando pra parede presas no pescoço e falando algumas das falas da peça então e essa performance chamava Winner um pouco a ideia de entender essa personagem é verdade alguém falou aqui que é bem quarentena você está preso tentando pensar no lado bom é não você está enterrado falando mais um dia celestial e uma coisa interessante você no fim a gente acabou falando das performances e da coreografia mas tem muito o seu trabalho de pintura é muito forte geralmente pinturas acompanham geralmente pintura olha sobre papel com esses gestos que é você mesma incorporando a maioria das vezes esses próprios gestos dessas personagens ou dessas mulheres você tem uma pintura pra mostrar pra gente aí no seu ateliê fresquinha? eu tenho eu tenho duas aqui peraí olha a Lenora Oi Lenora Oi Lenora essa daqui na verdade é uma natureza morta eu ainda estou ainda preciso trabalhar ainda está meio no meio do processo essa daqui eu não sei se a luz está boa peraí deixa eu vir daqui eu coloquei ela aqui na verdade não sei se dá pra ver essa aqui é mais recente essa daqui dessas e eu tenho duas grandes aqui a luz não está boa eu coloco pra cá porque elas são grandes elas não cabem lá no outro espaço mas tem essa e essa essas daqui tem legendas essa legenda também é uma coisa que eu acabo usando pra enfim a gente falou dessa relação com o texto então essa daqui que não sei se dá pra ver muito bem tem a legenda a rocha gelada e ela é parceira parceira ela é parceira com essa daqui que é a vertigem então é a rocha gelada e a vertigem eu acho que uma meio vai com a outra assim enfim não dá muito pra ver elas são grandes aqui eu tô com pouco espaço pra recuo essa daqui que é a menor aí eu tenho mais uma outra aqui e é interessante essa coisa do corpo e do texto mesmo na pintura acabam tendo a ver com o seu passado no mundo do teatro né é isso eu não tenho muito como eu percebi isso é uma coisa que eu percebi que eu acho que a gente vai ficando mais mais velha e vai percebendo que ai que eu não consegui colocar o celular vai percebendo que não adianta muito muito fugir da gente no sentido de que mesmo quando tava fazendo pintura eu sempre tinha um monte de texto no ateliê pendurado e coisas que eu tô escrevendo e coisas que eu quero fazer mas ai no final eu achava que a pintura é pintura e o texto é texto então o texto era meio um processo aquela coisa meio backstage é o processo e ai eu tentava as vezes usar o texto como nome da pintura eu tentava o texto meio o que a gente deu uma travadinha pra mim tá todo mundo vendo pra mim deu uma mini travadinha só queria saber se tá todo mundo vendo voltou voltou e ai o que eu tô tentando fazer cada vez mais é assumir que essas coisas trabalham juntas então se o texto faz parte eu tento sempre entender ele funciona como legenda ele não funciona como legenda será que ele é tipo ai é uma placa o que eu tenho feito em alguns casos é uma pintura que é quase uma placa mas que vai junto com a pintura ou tudo se misturando né tentando misturar é tentando integrar mais porque o meu processo ele acontece junto e ai eu acho que não é não é justo ele separar eu acho que é uma coisa enfim é uma coisa careta minha que eu tô tentando trabalhar e especialmente uma coisa que eu quero fazer agora é misturar também um pouco mais os meus trabalhos em neon porque mesmo quando eu faço junto na exposição ainda assim é uma parede em neon é uma parede a pintura a performance acho que acaba acaba entrando um pouco mais mas acaba um pouco unindo isso tudo mas eu quero pensar agora é uma coisa que eu tô pensando em projetos aproveitando a quarentena pra pensar em projetos bem ambiciosos eu tô querendo pensar num trabalho mais mais amplo em que eu consiga ter o neon um espaço junto com as pinturas e interferindo nas pinturas porque o neon interfere porque muda a luz muda tudo entendendo que e o neon é texto entendendo que esse texto vai ser também matéria enfim ver como é que eles conseguem conviver se eles conseguem conviver enfim essa é uma coisa que eu tô tô querendo fazer olha duas coisas primeiro alguém perguntou pra saber mais sobre o trabalho dela entre em contato com a Galeria Milã esse Instagram que a gente tá conversando é da Galeria Milã Galeria Milã se quiser dar um joinha a gente tá usando agora mas enfim só seguir o Instagram pra mais informação e a Flávia Calduro falando que fez aula de teatro com você Ancelia Helena ah que amor gente sobre o neon conta um pouco porque ontem você falou por que você gosta do neon daí a gente é tá mas me conta é então o neon eu acho que eu andei pensando bastante é no meu trabalho ultimamente porque eu acho que na quarentena a gente fica com tempo pra pensar na vida e e no começo desse período maluco eu fiquei bem eu não consegui sei lá tinha muita gente falando que ai tô super produzindo vou ter tempo pra produzir eu não consegui produzir eu ficava eu fiquei numa crise absoluta eu ainda tô em crise mas eu não tô paralisada mas no começo eu fiquei numa crise de de paralisia porque eu acho que não sei o que a gente tá vivendo é muito complicado muito difícil e enfim e aí eu comecei a repensar tudo tudo é o que eu tava fazendo o que eu fiz pra onde eu vou pra onde eu não vou é que tipo de trabalho de arte a gente tá fazendo e porque qualquer trabalho de arte me parece hoje muito frágil diante do que a gente tá vivendo eu acho que enfim é mas eu vou pra como é que eu comecei mas aí eu comecei a olhar pros meus trabalhos anteriores desde que eu comecei a produzir e uma coisa que me me parece recorrente no meu trabalho e eu acho que tem muito a ver com o trabalho que eu faço em neon eu acho que eu sempre acabo trabalhando nesse lugar que é um lugar meio de uma do desejo do desejo como desejo a vontade a vertigem mas ao mesmo tempo a fragilidade desse desejo ou a possibilidade de que isso vai vai desmantelar a qualquer momento então é um pouco querer acreditar mas ao mesmo tempo saber que a que a realidade talvez vai acabar com aquilo e o neon me parece exemplar pra isso porque o neon é essa peça linda eu acho que é um lindo e aqui agora que eu tô passando tempo em Nova York a gente tem um monte de neon pra todo lado pra loja de unha é tudo tem neon é tudo incrível leitura de tarot leitura de tarot exatamente eu tô pizzaria todos os neons mais lindos do mundo estão aqui e estão aqui não por acaso também porque a gente tá em Nova York a gente tá nos Estados Unidos é é capitalismo pesado aqui e o neon faz parte disso então eu acho que o neon ele é lindo ele brilha porque ele ele é a criação do desejo no caso o desejo vinculado ao consumo né venha comer essa pizza venha fazer essa unha venha 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 então mas ao mesmo tempo ele é ele é meio tosco ele é kit ele não é tanto que eu acho que no Brasil a gente deixou de usar porque ele ficou meio cafona acho que no Brasil a gente vê neon em sex shop igreja eu já vi eu já vi a cruz a igreja de neon e farmácia às vezes e floricultura às vezes eu adoro quando eu vejo uma floricultura que tem neon aqui ainda tem mais mas no Brasil acho que ficou mais brega do que aqui mas eu gosto desse caráter brega e eu gosto então que o neon ele tem esse brilho mas ele parece uma coisa muito corriqueira e eu gosto que o trabalho quando eu faço um trabalho em neon ele parece ele não parece trabalho de arte eu gosto dessa ideia de que ele tá meio na cidade ou ele tá no meio do mato e ele pode não precisa ser trabalho de arte ele tá ali ele não precisa tem uma certa fragilidade né talvez uma letra vai queimar né super ele pode ele pode queimar as coisas as coisas acontecem então eu sempre gostei dessa ideia do neon e quando eu decidi fazer o primeiro trabalho em neon era um trabalho que tinha a ver com essa com essa ideia do desejo e a fragilidade do desejo então como pensar numa frase geralmente eu sempre trabalho com frases com textos meus ou textos apropriados e que fazem meio que o sentido contrário do neon comercial que a gente vê então ao invés de oferecer um desejo claro quando você vai ler o que os meus trabalhos em neon trazem eles te colocam meio num lugar um pouco paradoxal então você não é preciso continuar eu não posso continuar é preciso continuar eu vou continuar aí você fica mas é pra continuar não é pra continuar então a ideia é um pouco ele parece uma coisa que vai te vender uma coisa fácil mas é quando você vê a resposta não é tão fácil e te coloca em xeque pelo menos essa é a minha intenção do que vender alguma coisa mais pronta assim é ontem você me contou do seu trabalho A Grande Chance que fica no meio da floresta atrás do parque large que você tem que procurar essa grande chance você chegar lá ela tá lá em vermelho contra o verde da floresta também essa ideia de um é um convite pra grande chance mas também quando você chegar lá o que você faz com uma grande chance no meio da floresta tem um pouco essa ideia é quase uma a grande chance tinha um pouco dessa vontade de ser quase uma materializar uma quase que uma fantasia essa fantasia da grande chance e a ideia de estar lá no meio da mata era um pouco essa então foi parte da minha exposição que estava no parque large mas a ideia é que ficasse no meio da mata para as pessoas que estavam fazendo trilha que eles pudessem encontrar a grande chance e parece engraçado mas é um trabalho que me que ainda me questiona porque eu ainda não sei muito eu nunca sei muito bem qual é a resposta porque ele enfim ele pode ser a grande chance o que é a grande chance qual que é enfim acaba sendo também uma abstração uma criação da nossa cabeça e quando você vê materializado talvez alguma coisa mude ou não mude enfim então e é claro é só o neon que vai que vai queimar no caso do parque large até aconteceu uma coisa super engraçada porque o neon ele parece mais frágil do que é o neon ele acaba ele resiste a tempestade ele resiste a muitas coisas mas no parque large foi a única vez que eu tive o neon quebrado várias vezes por conta dos macacos do parque e começaram a jogar coisa no neon maravilhoso algumas letras é a gente tem acho que mais cinco minutinhos antes do nosso live não poder ser gravado teve alguém que no meio do caminho falou ai perdi o começo eu vou deixar gravado deixar gravado essa conversa então quem quiser ver por mais 24 horas tem essa chance e e aí eu queria falar alguém falou que a sua peça da Willy lembra muito a quarentena essa ideia de mais um dia você contou ontem pra mim que você tem andado de Manhattan até o Brooklyn pro seu ateliê todo dia pra evitar obviamente o metrô e táxi que acho que nem tá podendo se o seu trabalho não é considerado um trabalho essencial se bem que o trabalho do artista é essencial e aí você me disse uma coisa que eu achei muito interessante eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso de que você acha que é impossível fazer uma obra de arte diretamente sobre o tema da quarentena estamos sendo atacados por um vírus invisível ao mesmo tempo você falou esse silêncio do que não pode ser dito vai permear tudo que acontecer depois conta um pouco sobre isso que você falou de um jeito muito mais bonito do que eu consegui falar agora não isso enfim eu não posso eu começo a pensar eu tô tentando evitar pensar eu já passei por várias fases de como lidar com isso e aí às vezes eu penso não vou pensar mas é impossível não existe não vou pensar eu tenho às vezes eu fico ouvindo documentário tento ouvir algumas outras coisas aqui pra meio tirar o meu foco porque eu geralmente ouço música quando eu tô na ateliê mas se começar a ouvir música eu vou pensar na situação atual e o que eu tava te falando é que eu acho que a situação atual é eu não sei eu não eu não tenho como como medir como descrever e eu fico pensando que nenhum sei lá logo que eu comecei a viver isso como era uma coisa muito intensa e aí a gente fica pensando ah o trabalho do artista de alguma maneira dá voz pra isso como que eu vou dar voz pra isso como que eu vou traduzir isso em pintura como que enfim mas eu fiquei de verdade muito paralisada com isso tudo e fiquei também achando que que era um uma pretensão fazer um trabalho que de alguma maneira não sei se vai ser traduzido eu tô aqui ixi eu perdi você tá aí? pra mim ficou muda a conversa alô alô produção só tá mudo pra mim ou todo mundo ficou tá sem ouvir? fala alguma coisa Regina deixa eu ver se eu te escuto ixi perdi 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 ai que pena caiu né? acho que eu vou ter que te chamar de novo e agora? Regina você ficou muda eu vou ter que reconectar só pra gente se despedir então ai que peninha bom eu vou sair e voltar e fica aí cadê? vamos ver se a Regina volta com fala agora me dê um minutinho obrigada pela paciência pessoal hoje em dia os encontros são assim dependem da paciência do Instagram e da internet olha que povo mais simpático que voltou depois dessa desconexão radical voltei voltou eba que bom eu tava tão triste eu falei nossa era a melhor parte mas obrigada pra todo mundo que voltou aí pra ver o finalzinho da conversa sabe que eu falei que não dava não dava pra descrever o que a gente tá vivendo chegamos no nó do umbigo ixi travou de novo alô ai agora voltou então vou tentar resumir também porque eu não sei como é que tá a conexão aqui o que eu fiquei pensando é que seria muito pretencioso tentar fazer um trabalho eu se alguém conseguir fazer um trabalho sobre tudo isso eu agradeço vai ser meu adoraria ver experienciar isso eu já desisti da ideia eu acho que não tem não tem nem como conviver com essa pretensão mas o que eu tava falando pra você é que o que eu fiquei pensando é que ok não dá pra não dá pra falar não dá pra traduzir o que a gente tá vivendo porque eu acho que eu não consigo entender é uma série de sensações de medos e de a gente falou muito nas nossas conversas essa coisa de coisas que a gente sente pelo corpo então é uma série é um corpo que tá sendo afetado de maneiras tão diversas que eu não consigo descrever e ao mesmo tempo mesmo quando eu penso no meu corpo eu ao longo de um dia inteiro de um dia inteiro eu passo por tantas sensações diferentes e flutuações que seria impossível traduzir na minha opinião mas o que eu acho é que isso que a gente tá vivendo vai continuar com a gente e não sei nem dizer se infelizmente isso é um fato isso eu acho que o que a gente tá vivendo é é o tipo de experiência que não tem como você apagar do teu corpo depois e não tem como apagar agora então o que eu percebi é que por mais que eu não consiga não possa fazer um trabalho sobre o que a gente tá vivendo esse trabalho vai tá o que a gente tá vivendo vai tá no meu trabalho porque é de alguma maneira minha maneira de respirar mudou e a tua maneira de respirar mudou e quando eu venho pra cá e eu faço tem o mesmo ritual tem um super ritual o ritual é o mesmo mas esse isso que eu tô vivendo mudou minha respiração mudou meu jeito de trabalhar e quando a gente voltar a gente vai voltar é a tua maneira de olhar o mesmo trabalho que eu mostrei aqui hoje vai ser diferente porque a gente viveu isso então eu acho que é o tipo de coisa que é é é um certo silêncio porque a gente não consegue comunicar é o horror de tudo isso porque eu acho que é uma situação de horror a gente vai guardar esse silêncio do que a gente não conseguiu dizer mas do que a gente viveu e eu acho que vai ser quase que um um silêncio compartilhado sim e a gente vai conseguir é se entender pelo silêncio porque é um lugar de silêncio eu acho que quando tem algumas situações tão grandes e poderosas eu acho que o silêncio é mais forte do que tudo e esse silêncio continua é na gente nos trabalhos nessas exposições eu acho que vai ter um silêncio comum diante disso tudo que não é bom nem ruim não é que eu não quero ser mórbida nem nada mas é é só um respeito pela dimensão da realidade que é maior do que qualquer coisa e você falou ontem também que eu achei interessante que o sintoma de um certo pânico de uma ansiedade que é uma falta de ar ou uma sensação como você falou o jeito que a gente respira mudou e isso em relação aos sintomas do vírus então tem mesmo um silêncio algo que não dá para explicar quando a gente está conversando não dá para falar oi e mandar beijo para todo mundo que assistiu com paciência a nossa conversa mas eu queria agradecer dar um beijo no coração ou sei lá uma cotovelada não pode mais beijar mas algum carinho para todo mundo que assistiu ouviu ajudou a responder as perguntas procurou nome de livro e o trabalho da Regina assim como a pesquisa dela pode ser para sempre admirado com olhares diferentes então tem muito para para descobrir ainda na sua produção eu cada vez mais cada vez que eu olho um trabalho eu aprendo uma coisa nova e foi maravilhoso poder conversar com você obrigada de novo a Galeria Milã qualquer formação que alguém quiser sobre o trabalho da Regina é só mandar mensagem para a Galeria Milã com dois L's no Instagram e é isso aí quer falar um tchau geral Regina? Ah tchau obrigada beijo para todo mundo obrigada Gisela adorei a conversa espero daqui a pouco a gente poder abraçar todo mundo beijo para minha mãe ai que fofinha sua mãe assistindo não é isso aí eu não vejo a hora de fazer uma visita ao vivo no seu ateliê tá bom e vou deixar gravado eu gravei a nossa primeira conversa que acabou de forma abrupta mas eu vou gravar essa também como está duas lives separadas e é isso aí muito obrigada gente e até a próxima obrigada beijo